Grupo de Lima se reúne em Bogotá, capital da Colômbia, para discutir a situação na Venezuela. Vice-presidente Hamilton Mourão defende solução pacífica para a crise. Brasil crê firmemente que é possível devolver Venezuela ao convívio democrático das Américas. Em Pacaraima, município brasileiro que faz fronteira com a Venezuela, governo decreta situação de emergência na saúde. Tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, completa um mês. Mais de 100 pessoas continuam desaparecidas. Receita Federal libera programa da declaração do imposto de renda para download. Nova Previdência, conheça os modelos de transição e saiba quem pode aderir às regras. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019. Brasil e outros países que integram o Grupo de Lima se reuniram hoje em Bogotá, capital da Colômbia, para discutir a crise na Venezuela. Representando o Brasil, participaram do encontro o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, desembarcou neste domingo em Bogotá, na Colômbia, para participar da reunião do Grupo de Lima. O grupo foi criado em 2017 com o objetivo de reestabelecer a democracia na Venezuela. É formado por Brasil, Peru, Argentina, Colômbia, Canadá, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá e Paraguai. Ao discursar na reunião, em nome do presidente Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão destacou a importância da Venezuela assegurar ao seu povo justiça, igualdade e solidariedade. Afirmou ainda que, neste momento, a crise na região exige a união de países do continente e também de fóruns internacionais, como a Organização das Nações Unidas. Venezuela é o bom combate por um mundo melhor, sem dictaduras e totalitarismos, no qual prevaleça o direito internacional, com respeito à autodeterminação dos povos e às soberanías nacionais, no qual os direitos humanos estem institucionalizados como obrigação dos governos ante seus governados e estabelecidos como normas de convivência em as sociedades. Hamilton Mourão finalizou dizendo que o Brasil acredita que a Venezuela vai superar a crise de forma pacífica. O Brasil crê firmemente que é possível devolver a Venezuela ao convívio democrático das Américas. Sim, qualquer medida extrema que nos confunda como naciones democráticas com aquelas que serão juzgadas por la história como agressores, invasores e violadores de las soberanías nacionales. O presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, também participou da reunião em Bogotá. Ao discursar, destacou a importância do apoio dos países membros do Grupo de Lima para ajudar no resgate da democracia na região. O Grupo de Lima anunciou há pouco 18 pontos que devem contribuir para a reconstrução institucional, social e econômica da Venezuela. Entre as medidas, a decisão de denunciar a situação à Corte Penal Internacional, alegando que o regime de Nicolás Maduro impediu que a população recebesse ajuda humanitária. Além disso, reitera a necessidade de investigação do alto comissariado da ONU para que avalie a situação no país. Os países também manifestaram compromisso em favor de uma transição democrática e reiteraram total apoio ao presidente interino, Juan Guaidó. Nas redes sociais, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que conversou em particular com o presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. E garantiu que o Brasil está no caminho certo ao defender a solução pacífica para a reconstrução da democracia na Venezuela. Em Genebra, na Suíça, durante sessão da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a ministra Damares Alves também fez um apelo pela união de esforços para restabelecer a pacificação política e social da Venezuela. Não poderia deixar de expressar a preocupação do governo brasileiro com as persistentes e sérias violações de direitos humanos cometidos pelo regime ilegítimo, repito, regime ilegítimo do ditador Nicolás Maduro. O Brasil uniu-se aos esforços do presidente encarregado Juan Guaidó, não para intervir, mas para prover imediata ajuda humanitária ao povo venezuelano. O Brasil apela à comunidade internacional a somar-se aos esforços de libertação da Venezuela, reconhecendo o governo legítimo de Guaidó e exigindo o fim da violência das forças do regime contra sua própria população. No próximo bloco, Receita Federal libera para download o programa do Imposto de Renda. E mais, conheça as regras de transição propostas pelo governo federal na nova Previdência. Legenda Adriana Zanotto 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 Como demonstrou a recente tragédia em Brumadinho, a ação ou omissão de empresas podem ter consequências concretas sobre os direitos humanos, notadamente o direito à vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto